A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, em apenas um minuto eu tenho algo da parte de Deus diretamente do trono de Jeová para o teu coração nesse momento. Deus manda te dizer, esforça-te, seja corajoso, tenha de bom ânimo, não se espante, pois eu sou contigo, diz o Senhor, eu sou contigo para te ajudar. Não fique assustado, nem muito menos acuado mediante as dificuldades, para de se sentir incapaz, o Senhor está dizendo, eu sou contigo, e se Deus é contigo, você pode ir tudo naquele que te fortalece, toma posse.